Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as cinco principais tendências para o verão 2021. Tem uma galera que curte muito esse estilo de vídeo aqui do canal. Se você é uma dessas pessoas, sinta e relaxa que eu vou falar as cinco principais, mas é claro que a tendência que na minha opinião é a mais forte, é que vai pegar com força e eu vou falar por último, beleza? Então vamos lá, primeira tendência aqui para a gente começar o vídeo. Eu quero falar das camisas de botão, mas no caso elas vão ser mais largas e a gente vai usar ela desabotoada. Não totalmente desabotoada, mas tipo uns 3 a 4 botões desabotoados ali. E aí claro que isso vai depender do seu lifestyle, é uma tendência que embora seja forte, ela está muito ligada a um lifestyle bem específico. Então se você mora numa cidade bem quente, pode apostar nessa tendência e nesse ano ela não vai vir com uma estampa predominante, como a gente viu nos outros anos. Já teve o floral, teve a lista vertical. Enfim, esse ano não. Pode ser estampada, pode ser lisa, vai ser de acordo com o estilo que você curte. Dá para você usar esse estilo para ir para um barzinho, para ir para balada, para ir no churrasco. Claro que assim, esses lances de situações mais fechadas, tipo um churrasco, um aniversário, alguma coisa assim, vai depender muito do estilo das pessoas que vão estar ali. Se é uma galera mais mais pulpo, a mente mais aberta, você pode apostar nessa tendência. Se for uma galera mais tradicionalmente fechada, pode ser que eles não entendam muito a proposta da camisa aberta. E aí é melhor você dar uma segurada nessa tendência aí. Segunda tendência são as estampas. E aí eu quero destacar três estampas aqui. A primeira é o tie-dye, que a gente já viu o tie-dye vindo aí desde o verão passado, invadiu aí o inverno com tudo, e vai continuar no próximo verão. Vai continuar em camiseta, em bermuda, em bucket hat e outros acessórios aí em geral. Outra estampa que eu quero destacar, que é bem parecido com o tie-dye, que são as peças manchadas. E aí não tem uma padronagem, não tem... São manchas bem aleatórias. E aí vão continuar... Na verdade, o tie-dye e as manchadas são bem parecidas. A galera aproveitou aí a quarentena pra se jogar no DIY, cada um foi fazendo a sua e tal. E a gente vai continuar nesse mesmo estilo, só que com as peças mais arejadas, que são as peças de verão. E a terceira estampa que eu quero falar aqui são as peças pintadas ou as peças personalizadas. Eu já falei sobre essa tendência aqui no vídeo que eu fiz, foi o primeiro vídeo aqui desse ano, que foi previsões de tendência 2020. A galera que já é inscrita aqui no canal, já tá por dentro de muita coisa que já rolou, de coisas que ainda vão rolar esse ano, porque eu falei lá naquele vídeo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, você vai ficar por dentro de tudo. E lá naquele vídeo, eu vou até deixar ele aqui no primeiro comentário fixado, eu falei sobre essas peças pintadas. E agora, no verão, essa tendência veio no inverno e ela vai continuar no verão. Só que assim, a gente tem duas vertentes dessa situação das peças pintadas e das peças personalizadas. Tem a versão, que é a versão mais conceitual, que aí já são feitas por artistas, tem todo um conceito ali na questão da pintura, na personalização da peça. E aí essas peças são um pouco mais caras e vai ser usada por uma galera que tem condições de usar. E não só condições financeiras, mas que tem um lifestyle que cabe peças mais conceituais. Mas tem uma outra vertente, que essa sim eu acredito que vai pegar na massa, que são peças com respingos, sabe? Não necessariamente são respingos conceituais e tal. Não, são peças com respingos de tinta. E aí pode ser jeans, pode ser camiseta. Cara, essa tendência, se você encontrar por aí, você pode investir porque eu acredito que ela vai ficar mais um tempo aqui com a gente. Pode investir nessa tendência que vai dar bom. Terceira tendência, calças com modelagens mais largas. Esse verão vai ser mais um ensaio para essas calças aparecerem por aí. Eu não acredito que elas vão pegar com tanta força, mas a gente vai ver com mais frequência nas vitrines. E eu acredito que em cidades praianas, as versões dessas calças mais largas no material de linho, elas vão aparecer com mais frequência. E eu acredito que a galera vai arriscar um pouco mais usar essas calças com modelagens mais largas, mas no material de linho. Aqui no Brasil a gente tem uma certa resistência. É muito engraçado, né? Aqui no Brasil a gente teve uma resistência muito grande pra calça skin, mas ao mesmo tempo a gente também tá enfrentando uma resistência muito grande pra essas calças com modelagens mais largas voltarem. A gente aqui é bem extremista, né? A gente é 880, mas enfim. As calças com essas modelagens mais largas, elas vão dar as caras aí de novo. E aí se esse faz o seu estilo, pode investir porque também é uma tendência que na minha opinião vai perdurar aí um bom tempo com a gente. Quarta tendência são os Bucket Hats. Se tem uma tendência em questão de acessório que esse ano veio com força, foram os Bucket Hats. Ano passado foram as pochetes, mas esse ano são os Bucket Hats. E assim, o chapéuzinho do Seu Madruga, né? Sabe qual é? A galera gosta de gastar. Falando que ou é o chapéuzinho do Seu Madruga ou é o chapéuzinho do Chorão do Charlie Brown Jr. Enfim, esse ano esse estilo de chapéu invadiu com força e ele vai continuar agora no verão. Claro que ele é uma tendência mais específica pra galera que tem um estilo mais criativo, né? Não é aquela tendência que vai pegar na massa. Mas a galera que tem um estilo mais criativo, gosta de, sabe, de dar um toque de style ali no look, vai com certeza curtir, continuar curtindo, né? Porque no inverno os Bucket Hats não largaram a gente e eles vão continuar agora no verão. E quem curte vai continuar curtindo na boa. Quinta tendência, Candy Colors. Essa é a minha maior aposta pro verão 2021. São as Candy Colors. Elas são bem parecidas com o tom pastel. Na verdade, elas só têm um tom um pouquinho mais vivo. Mas assim, a diferença é tão mínima que não vale a pena a gente ficar aqui tentando diferenciar a Candy Colors de tom pastel porque elas são muito parecidas. E aí, se você tem alguma peça aí na tua casa em tom pastel, pode desengavetar, pode lavar que tu vai usar muito agora no verão 2021. E a minha opinião é que elas vão invadir todas as peças. Desde camiseta, bermuda, calça, acessórios em geral. Esses dias eu até postei aqui na comunidade do YouTube, dois modelos de tênis que estavam nessa pegada aqui em Candy Colors. E até perguntei qual que vocês curtiam mais, se era um, se era dois. Teve a galera que gostou muito, mas teve a galera que odiou. Se esse faz o seu estilo, pode apostar com força. Inclusive, já vai me dizendo aqui nos comentários qual dessas tendências você mais curtiu, qual que você vai usar, qual que você já está usando. Quero saber de tudo. Eu dei aqui minha opinião na tendência que eu acho que vai pegar com mais força. Me diz aí você, onde você mora, seus amigos, a galera, qual dessas tendências você acha que vai pegar mais força, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe aqui nos comentários pastel, que eu vou saber que você me deu essa moral e assistiu até o final, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!